Fala galera, Renatão na área. Hoje eu vou falar pra você 5 sinais que você tem que prestar muita atenção. Porque esses 5 sinais estão te mostrando que o teu fígado não está legal. E se o seu fígado não está legal, a sua saúde também não vai estar legal. Sabe por quê? O fígado tem mais de 400 funções diferentes no seu corpo. Então, nada vai funcionar bem em você se o seu fígado também não estiver legal. E hoje as pessoas não tem noção de como está o fígado delas. E às vezes elas tem um tanto de sintoma que elas acham que é algum tipo de doença, algum tipo de problema. Fica tomando remédio, remédio, remédio. Sendo que o problema dela é no fígado. Quando ela muda o fígado dela, quando ela restaura a saúde do fígado dela, a saúde dela começa a melhorar muito. Então vamos saber quais são os 5 sinais. E além dos sinais, eu vou falar pra você 5 coisas que você tem que usar aí. Que é como se fosse um transplante de fígado. Porque se você fizer isso aqui, você vai desinflamar teu fígado e regenerar ele. O fígado machuca muito fácil, mas ele também é o órgão nosso que tem a maior capacidade de regeneração. A gente já viu casos de fígado assim no final da vida. E a pessoa muda, ela para de beber, ela começa a mudar o processo de alimentação e o fígado fica ótimo de novo. E eu vou ensinar pra vocês essa receita de como desinflamar o seu fígado. Mas antes, por favor, inscreva-se aqui no meu canal, deixe seu like aqui, ative as notificações pra você saber quando tiver vídeo novo aqui. E dê seu comentário, eu quero te ajudar, eu quero ajudar a sua saúde, eu quero melhorar a sua saúde. Mas sem saber o que você pensa, não tem jeito. Então coloca aqui o seu comentário que eu vou ajudar você. Gente, rapidinho, eu não consigo ver isso aqui e não mostrar pra vocês. Esse chá aqui, já já eu falo. Deixa eu me apresentar antes pra vocês, pra quem não me conhece, tá chegando agora aqui. Eu sou o Renatão, sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha. Ali a gente estuda medicina natural. Por exemplo, como fazer teu fígado voltar a funcionar sem ter que usar remédio forte, que não adianta nada, né? Ele vai ali e depois te dá um tanto de efeito colateral e prejudica a sua vida. Então através da medicina natural, a gente consegue oferecer pra você novamente essa vida saudável, tá? Além disso, sou também especialista em nutriendocrinologia com o Dr. Laer Ribeiro. Você conhece o Dr. Laer Ribeiro? Um mito, né? Realmente. E sou também farmacêutico. Já elaborei mais de 2.800 fórmulas que estão aí no mercado farmacêutico. Mas vamos lá, tô falando isso só pra você que não me conhece, tá chegando aqui junto comigo. Gente, o primeiro sinal que o teu fígado não tá legal, tá? Não são todas as... Gente, esse vídeo não tem edição, não tem corte, tá? Eu engasguei aqui. Vamos lá, meu fígado tá bom. Vídeo sem edição, eu gosto de vídeo sem edição. Eu já vou lá e coloco. O primeiro sinal que a pessoa tem é uma dor de cabeça. Renato, todo mundo que tá com fígado ruim vai ter dor de cabeça? Não necessariamente você vai ter dor de cabeça. Mas se você tem dor de cabeça, é um sinal pra você ver como está o seu fígado. Por que a cabeça dói? Porque o fígado, ele produz a gordura no fígado. Qualquer problema que você tem no fígado, produz um tipo de inflamação. E a dor de cabeça é um sinal para vários problemas do nosso corpo. Que quando você tem a dor de cabeça, é porque teu corpo tá mostrando que você comeu alguma coisa de errado, tá? Então a sua cabeça doeu já é um sinal de que você tem algum problema no fígado. Então você tem que verificar ali, tá? Outro sinal claro, 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 claro de quem tem problema no fígado. É uma má digestão. É aquela digestão lenta. É aquela digestão que não funciona. É aquela digestão que não é funcional, tá? Então se você tem uma digestão lenta, uma dificuldade assim, você vai ver que o teu fígado não está legal, tá? Esse é o João Paulo. É o meu filho. Tá com quatro meses. Gente, não dorme à noite, ó. Aí, vai. Tá bom. Vídeo sem edição. Bora lá. Então, a digestão, ela conta muito, tá? Terceira coisa que o fígado causa. Boca amarga. Por quê? Todo processo de digestão, você precisa do fígado. E quando ele não está trabalhando direito, vai refletir na sua papila. Você vai sentir um gosto estranho na sua boca, tá? Então, tá com a boca um pouco amarga, pode saber que você está com algum problema no seu fígado. Outra coisa, você não perde peso de jeito nenhum. Você não consegue emagrecer. Por mais que você se esforce, você não consegue emagrecer. A função do teu fígado também não está correta. Ou você está com muita gordura no fígado. Quando você está com gordura no fígado, seu metabolismo está funcionando de uma forma que ele vai guardar gordura ali. E quanto mais gordura no teu fígado, mais inflamado seu sistema fisiológico fica. E se o seu sistema fisiológico fica inflamado, você vai guardar mais gordura, tá? Então, um grande sinal de que teu fígado está inflamado é quando você não consegue emagrecer. Outra coisa que o fígado também é um grande sinal. A sua pele. A sua pele não fica boa de jeito nenhum. Pode avaliar o teu fígado que você tem uma grande chance de teu fígado não estar legal. Certo? Esses cinco sinais você tem que ficar atento que são muito importantes. Agora nós vamos falar aqui sobre alguns ingredientes. E eu vou chamar a minha esposa que está ali tomando um cafezinho dela. Pegar ela bem desprevenida. Mas ela vai falar para vocês da canela. E depois eu vou falar os outros aqui, tá? Mãe, explica para eles por que a canela pode ajudar no fígado. Olá pessoal, bom dia. Me pega sempre de surpresa, viu? A canela, gente, ela é ótima porque ela ajuda o controle da glicemia, né? Então assim, ela melhora a função da insulina. Quando você melhora a função da insulina e diminui a sua glicemia, que seria a sua taxa de açúcar no sangue, você para de ficar armazenando gordura, tá? E essa questão é muito importante para o fígado, porque você armazena essa gordura quando a sua glicemia sobe ou quando a sua insulina não está funcionando bem. E outro detalhe. Não é uma ajuda nisso. E outro detalhe. Você vai melhorar muito também a questão do seu? Pâncreas. Pâncreas, tá? O seu pâncreas que produz a insulina. Então se você fizer assim a luz dela, vai ajudar demais. Outra coisa. Para ser diabéticas também. Diabético vai ajudar muito, tá? Controle da glicemia, desinflama o organismo também. Sim. É ótimo esse alimento. É que é inflamatório. E fala para eles assim, alguma forma que eles podem usar isso aí? No café, no chão, no chão? Vocês podem pôr sempre que tomar uma chiquinha de café, tá? A canela em pó. Vocês podem fazer chá com o pauzinho da canela. Vocês aquecem a água, acrescentam o pauzinho da canela, deixa uns 10 minutos lá em fusão e retira o pauzinho da canela e toma, tá? Também vocês podem usar, por exemplo, numa maçã. Pega a maçã e põe um pouquinho de canela, pode até aquecer ela. Anota aí pessoal, depois vocês ficam me perguntando que jeito que eu vou usar. Fica muito gostoso. Fechou? A canela vocês já sabem. Outra coisa que vocês podem usar aí. Tchau pessoal. É o chá de gengibre, tá? Limão e gengibre. O limão é a única fruta que desintoxica. Como assim? O limão tem uma capacidade de retirar as toxinas do seu corpo. E o fígado, ele tem uma capacidade de pegar essas toxinas até como uma forma de te defender, tá? Até como uma forma de proteger você. Só que essas toxinas no fígado, tá? Essas toxinas no fígado, desse seu metabolismo mais lento. E o limão tem uma capacidade de limpar essas toxinas. Então, você pode usar esse chá que já vem limão e que já vem gengibre. Ou você faz um chá, tá? Você esquenta ali, você joga o gengibre, espreme o limão e toma. Isso vai te ajudar. Eu tomo limão todos os dias, tá? Todos os dias. E o meu fígado, graças a Deus, vai muito bem, tá? Porque eu faço isso. Então, você pode usar o chá de limão com gengibre que vai te ajudar muito. Outra coisa que você pode usar aí é o suco verde, suco detox. Como? Que você vai usar limão, couve, 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 tá? Não tem edição aqui, vai de jeito que tá nisso. Couve. A couve, ela é a única folha, tá? Que consegue aí retirar as toxinas do seu corpo. Então, suco de limão com couve. Eu bato, tá? E tomo também todos os dias. Isso ajuda a limpar teu fígado. Outra coisa que melhora a sua imunidade, desinflama, tem um poder anti-inflamatório muito forte, é o extrato glicólico de própolis, tá? O própolis, ó. Ele ajuda muito. Isso aqui é da farmácia Bioforma, mas qualquer farmácia de manipulação, qualquer lugar você acha aí, extrato glicólico de própolis. Eu pingo 15 gotas, tá? No chá que eu vou tomar de limão com gengibre. Ele desinflama o meu fígado e ainda aumenta a minha imunidade, ainda melhora a minha capacidade imunológica. E é um anti-inflamatório, é um protetor até do cérebro. Pessoal, o que vocês têm que entender nesse vídeo? Se o fígado não estiver legal, nada vai funcionar bem, tá? Você precisa do fígado funcionando bem para o restante funcionar bem. Então não esqueçam de ter a canela, limão e gengibre, extrato glicólico de própolis e o suco verde, tá? Isso vai te ajudar muito. Agora, se você está muito inchada, se você já acorda cansada todos os dias, se a sua disposição já foi embora, você não sabe por onde começar, se a coisa está feia mesmo, você precisa de fazer um processo de limpeza no seu corpo. Você precisa de desintoxicar o seu corpo. E se você quer aprender por onde começar, o que comer de manhã, o que comer na hora do almoço, o que comer no seu jantar, se você quer ter um guia que te orienta o que fazer no passo a passo, chá de manhã, chá da tarde, chá da noite, lista de compra, eu desenvolvi para você um guia completo, que é o Guia Detox. O Guia Detox é um protocolo de 14 dias, que você tira toxina do seu corpo, você desinflama o seu sistema fisiológico e você acelera até em 5 vezes a sua queima de gordura. Porque quando você faz esse processo de limpeza do seu corpo, desse método que eu te ensino, você aumenta as bactérias do seu intestino que aceleram o seu metabolismo. E com isso, a quantidade de progesterona sua vai subir. Seu cabelo vai melhorar, o colágeno da sua pele vai melhorar e além de tudo, você vai ter ânimo, disposição. Você vai voltar a ter aquela juventude que você já teve um dia. Mas para você conseguir, você precisa desintoxicar o seu corpo. Vou deixar esse link abaixo para você do Guia Detox aqui, no link da descrição. Aperta lá, você já vai receber o Guia Detox lá na Hotmart e você já pode começar hoje mesmo o protocolo de limpeza do seu corpo. Tá certo? Obrigado pela presença de vocês aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e de deixar o seu comentário aqui. Eu quero saber como eu posso ajudar você e sobre o que você quer ouvir a gente falar aqui. Sempre leia os nossos comentários, sempre responda e sempre faça o vídeo em cima deles. Tá certo? Beijo no coração de vocês.